Oh, isto não é um remix, é um remake Blá, 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 blá Druncaria, whisky velho, tu és super boc-green O nosso rap é muito à frente, mãos dadas com crime A minha tropa, criminal família, eu sou Jonah Bruzi A.K.A. Tibaria, já passaram muitos anos e eu na mesma sintonia Sempre enrolá-la no bloco, facto a policia Se eu spliffei e não girei, é porque tu não merecias A mim não interessa quantos álbuns tens na rua De mixtape, é mixtape, a nossa saga continua Vendo cópias na minha zona, vendo cópias na tua Todos curtem benstonados com a cabeça na lua As linhas são explícitas, eles querem censurar Se matarem o meu corpo, a minha alma há de voltar T-shirt branca e clássicos da Reebok no coração ou de amor Saudades de uma nigga, buts PBC Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é criminal Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é criminal Não é preciso ser CSI para ver que tu és uma anedota Fucking fake ass, tu és pussy, catota Nas ruas não jogo limpo, fazem sempre batota Arrisco pelo guito, arrisco pela nota Drunk põe na linha todo rapper que se estique Aqui como tu és uma bitch, ponho teu dedo na crica É o estilo legal a que tu já estás habituado Movimento alcoólico que te deixa baralhado Na confusão da noite o teu copo é ignorado Minha sede é infernal, tenho sempre uma do lado É tudo feito sem rush, muita calma, sem pressa Meus manos estão no relax, aqui ninguém se estressa Teu rap é blá blá blá, pra nós é só conversa Drunk escreve versos, vocês tragam canetas O povo já está farto de ouvir tanta treta O vosso mundo é lindo, o nosso é muito feio A gente rima ao crime, vocês rima ao recreio, nuggas Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é criminal Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é YK, drunk é criminal Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é criminal Vosso rap é blá blá blá, blá comercial Drunk é YK, drunk é criminal Uno Amore Um grande abraço para todos os manos que perderam alguém Este ano, um grande abraço para todos os homens do hip-hop Que já não se encontra entre nós On Love, Criminal Família Drunk Master, a.k.a. Jonah Bruce, em mixtape, a ressaca E o vosso rap continua a ser Blá 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 Tchau.